A império é assim ó, assim ó A império desce neste remelejo No batuque do bolejo Barrendo a tristeza da avenida Barrendo, barrendo Hoje pandeiro e viola Meu amor não demora Que hoje é festa da coroação Os princípios, princípios, princípios O bolejo, nossos desejos Realizar Em defesa do direito da criança A esperança da luar O meu reino verde branco Fascinação, se envolve no pacote Se sacode no refrão O meu reino verde branco Fascinação, se envolve no pacote Se sacode no refrão Viajar, viajar na melodia Brincar em nossas musicais De jeito moleque de fazer sucesso Com sustentidos e bem-vóis Pega, pega, pega caçamba Eu quero ver você mexer Se requebrando até o chão Como o leijão Sacode, sacode Eu vou te deixar louca Ficar de pé na bamba No dia que você curte meu samba Pega, pega, pega caçamba Eu quero ver você mexer Se requebrando até o chão Como o leijão Eu vou te deixar louca Ficar de pé na bamba No dia que você curte meu samba Eu sou campeão Eu sou campeão Alô, alô, galera Trago o samba batido na mão Me cola dizendo do pé Mas por isso meu coração Me leva, me leva Eu quero ir Segundo o molejo Na sua boca Me leva, amor Me leva, eu quero ir Segundo o molejo Na sua boca E o meu coração Veio, desce nesse revinejo As pessoas que o molejo Parrendo a tristeza da ferida Parrendo, parrendo De pandeiro e viola Meu amor não demora E hoje é fechada a transformação Os princípios, princípios Correjos, nossos desejos Realizar Tem defesa do direito da criança A esperança da lua O meu reino verde branco Vaspiração Se envolve no pacote Se você sabe, não é não O meu reino verde branco Vaspiração Se envolve no pacote Se você sabe, não é não Viajar na melodia Pra desesperar Caramba, faz música Vê com o moleque Me fazer sucesso Com sucesso Se derrubar Pega, pega Pega, caçamba Eu quero ver você Me quebrando até o chão Como o lixão Eu vou te deixar louca Picar de pé na palma No dia que você durche meu samba Pega, pega Pega, caçamba Eu quero ver você Me quebrando até o chão Como o lixão Eu vou te deixar louca Picar de pé na palma No dia que você durche meu samba Eu sou campeão Alô, alô, galera Traga o samba batido na mão E cola dizendo no pé Com as cores que você durche